Fala moçada, tudo bem com vocês? Galerinha, depois desse vídeo você não vai precisar estar indo em algum loja aí pagando pra trocar viseira Então, tendo que sair de casa pra fazer esse processo Belezura? Eu vou mostrar pra vocês como que você troca a viseira do capacete ASX É o mesmo capacete AXA, agora você tem que ficar atento ao seguinte Se for o AXA antigo, lá os primeiros, aí já é diferente, tá? Nós estamos falando dos mais novos, que é o reparo VB18 Porque os antigos eram o reparo VB Esses mais novos são o VB18, belezinha? Ó, dá pra vocês observar que tem um guia aqui, né? Tem um aqui, tem outro aqui dentro E bem aqui em cima aqui também tem outro Vou levantar a viseira, vou abrir a viseira pro pino e chegar até aqui no último estágio Dá uma olhadinha pra vocês verem, ó Pronto, chegou no último, ela não sobe mais Tá vendo? O guia daqui também subiu E o outro daqui também subiu, ó Agora eu vou apertar a trava pra baixo Observaram? O de cima saiu, esse aqui é o que prendia lá dentro E esse aqui é o que tava escondidinho lá dentro do reparo Que vocês não viram Que não dava pra ver, entendeu? Vou colocar de novo Paulo, como que coloca? Viseira sempre levantada O pino lá de cima, ó Encaixa aquele lá de cima Encaixa esse aqui Apertou, o reparo sobe Beleza? Do outro lado do mesmo jeito Às vezes ele não vai subir Porque às vezes o reparo é bem novinho Acontece você pegar um capacete novo Na hora que você coloca aqui, ó O reparo ele não sobe Mas é porque aqui dentro às vezes não encaixou Tá faltando alguma coisa encaixar direitinho Você aperta aqui, ó Ou então você segura bem apertando aqui E traz o reparo aqui pra cima devagarzinho Que ele encaixa Beleza? Obrigadão se esse vídeo serviu pra você Curte, comenta, compartilha Fico muito agradecido Valeu!